Olá, Zota Penha, juntos pela música e a mão cantando com você, bora... Vamos nessa? É um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Irá voltando, sempre a cantar, as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil carotas, sim Cantava, help me, to get you right, on Lady James, estevei Cantava, viva, a liberdade, mais uma carta sem esperar Da sua guitarra, você parou, coração amado na América Estar com Rolling Stones, de Toc, com Pico Estão Mandado fui ao Vietnã, lutar com o Vietcong Era um garoto que como eu, amava os Beatles e Rolling Stones Virava o mundo, mas acabou, passei da guerra no Viet Cabelos longos, não usa mais, não toca a sua guitarra, e sim Um instrumento que sempre dá a mesma nota Não tem amigos, não tem amigos, não tem garota, só quem te morta é caído Ao seu país, não voltará, pois está morto no Vietnã Estar com Rolling Stones, de Toc, com Pico Estão No peito, no coração, não há, mas duas medalhas, sim Só se apanhar, cantando com você Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tatatá, tatá, 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 tatá Os alta primeira, artistas apaixonados Pela música cantando com você E tá som Obrigada por vir a brisa Que tá que a paz e é por mim E volte sempre Vou ficar a pata livre ou morrer pelo Brasil Vou ficar a pata livre ou rara Legenda por Sônia Ruberti